Olá as delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre o terrível caso aí da Duda Reis que afirmou que Nego do Borel a dopou e a estuprou. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo então? Bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos dessa edição onde você vai ter dicas incríveis aí para conquistar aquele crush que você está afim. Bom, vamos lá, esse assunto é bem indigesto, entretanto é um assunto muito importante para a gente conversar. Toda essa situação de Duda Reis e Nego do Borel está sendo resolvida na justiça, mas os temas que foram levantados aí suscitam muitos e muitos vídeos, até mesmo para a gente ficar alerta. E é isso que eu vou fazer aqui em uma série de vídeos, né? Porque trouxe temas de abuso psicológico, de doenças sexualmente transmissíveis, né? Ela afirmou que passou HPV para ela, já fiz um vídeo também sobre isso. Enfim, gente, isso daqui é um compêndio de temas interessantes para nós mulheres. E eu vou, na medida do possível falar, fazer vídeos curtos de cada tema, né? A Duda Reis afirmou que Nego do Borel a dopou, chegava das baladas tarde da noite com cheiro de bebida alcoólica e fazia sexo com ela. Ela falava que não, não quero e ele continuava no ato. Tem muita gente que pensa que não existe estupro entre uma pessoa que é casada ou que tem um relacionamento estável, namorado, noivo, enfim. Mas, mesmo casada, se você fala não, é não. Se a pessoa continua, é considerado estupro, tá? Esse é o primeiro ponto. Sobre a questão de dopar, quando você está num relacionamento e você sente que você está emocionalmente mais fragilizada, você antigamente era uma pessoa feliz, dormia bem, se relacionava com as pessoas, e aí você começa a ter síndrome de pânico, começa a estar emocionalmente instável, precisando de medicamento para dormir, medicamento para se acalmar, medicamento para isso, medicamento para aquilo. Cara, sinto lhe dizer que essa pessoa não está te fazendo bem. Tem muitas mulheres que não percebem isso, sabe? Porque é algo bem sutil que vai acontecer aos poucos. Você fica angustiada, você tem medo de sair de casa, você começa com medos que você nunca teve na sua vida, ansiedade extrema, né? E aí há de se pensar de onde vem todos esses medos que outrora não existiam. É um sinal claro de que a pessoa que você está não te faz bem, não é uma pessoa boa. A pessoa suscita coisas em você que você não tinha e que são coisas horríveis, sabe? Então a gente tem que sim pensar sobre isso. O que uma menina como a Duda, de menos de 20 anos, estava com tantos medicamentos assim? Por que ela estava com síndrome de pânico? Por que ela estava com essa ansiedade? E ela tinha esses medicamentos para que ele a adopasse, sabe? Porque segundo relatos dela, ele falava assim, ah, usa uma quantidade maior de medicamento. Ele mexia na quantidade, sabe? Dos remédios que ela deveria tomar. Ou seja, não era uma pessoa que estava fazendo ela bem. O que eu quero dizer aqui neste vídeo é cuidado. Se você começou a se relacionar com uma pessoa e você começou a sentir coisas estranhas, Começou a sentir um peso, começou a se sentir ansiosa demais, com sintomas que você não tinha antes de conhecer essa pessoa, sinto lhe dizer, mas essa pessoa não está te fazendo bem. Para a tua alma, para a tua psique, para o teu corpo, caia fora. Esses são sinais claros, né? Tem mulher que só vive dopada à base de medicamento, porque o sujeito sai, não fala onde foi, às vezes nem volta mais. Quando chega, trata igual um cavalo. Agride psicologicamente, verbalmente, muitas vezes fisicamente. A mulher, para viver, tem que estar sempre dopada. Cheia de medicamentos, está errado num nível muito forte, muito alto. Caia fora enquanto é tempo. Caia fora enquanto é tempo. A sua saúde e a sua paz não tem preço, tá bom? Me diga o que você achou desse vídeo aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante para mim. Se inscreva no canal. E é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!